Eu sou o Amigo Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Hoje o meu assunto me remete aos anos 80, 70, 60, onde a grande febre da época era o futebol de lutão. E comigo hoje, um dos aficionados por esse esporte, Alexandre Smith, que tem o canal da Turma Toc Toc. Tudo bem, Alexandre? Tranquilo, agradeço o convite, uma honra participar do seu canal, uma referência de falar no futebol. A gente vai gravar, mas depois a gente vai jogar também. Com certeza, não pode fazer feio, né? Alexandre, conta um pouquinho da história do futebol de lutão. Os nossos espectadores. Bom, vamos lá. Acho que uma coisa muito legal do futebol de lutão é justamente porque você passa para a mesa toda aquela emoção que você vive nos gramados. Eu sei que você que está acompanhando o vídeo, você já narrou, você já narrou um jogo, você só palhetava com aquele lutão que você imaginava ser um zico, ser um garrincha, ser um roberto, um bivelino. E a grande paixão do botão é essa, né? Oficialmente, as primeiras regras de futebol de botão foram implantadas lá no começo dos anos 30, por geral o depur. Foi o pontapé inicial. Mas assim, não se tem certeza exatamente se começou na década de 30. Tanto é que existem relatos de algum jogo parecido com o futebol de botão ainda antes da década de 30. Esse jogo se popularizou muito, né? Principalmente a partir da década de 50, 60, porque nessa época você já teve, você começou a ter fábricas muito conhecidas no meio botonístico. Uma fábrica do Encantado e principalmente a Vertisa, que fez aí um sucesso enorme até o começo dos anos 2000. E a partir daí foi uma grande febre. Uma pena, uma coisa que eu sinto muito, muita pena mesmo, é que o botão, ele perdeu o contato, perdeu muito com a concorrência com o videogame a partir dos anos 80. Então, o botão hoje teve um declínio. Teve um declínio e hoje, assim, quem joga praticamente são as pessoas que viveram nessa época. Então, assim, na faixa dos 30, 40, 50 anos. Mas você ainda tem jovens, assim, que ainda praticam o botão. O que eu posso dizer do botão? O botão, ele é um esporte lúdico, né? Não é aquela coisa automática. Você pensa na melhor jogada, você chuta. E, assim, eu sou suspeito para falar, né? Eu acho que uma das coisas mais emocionantes é você jogar uma partida e você fazer um gol, você comemorar. E dentro do botão também, você tem a capacidade de fazer novos amigos, criar amizades. E isso também é muito importante para as pessoas em geral. Você lembra do teu primeiro time de botão? Claro, tem até hoje. Vamos lá, a minha história começou o seguinte, né? Eu tive... A primeira vez que eu tive contato com o botão foi a infância de um amigo meu, da minha infância. Nunca tinha jogado, né? E ele tinha lá, ele tinha uns botões de panelinha, da Gulliver. E uns botões... Um do Fluminense e outro do Botagulho. Isso, aí tinha lá uns botõezinhos. E alguns botões, assim, com escudos, né? Ah, tipo, Botafogo. Aí tinha um botão com as cores do Fluminense, ou Itália, né? Se você achar melhor. E eu achei aquilo ali muito legal. Aí eu pedi para o meu pai comprar dois times de plástico. Dois times da Gulliver, um do Vasco e um do Botafogo. Aqueles tradicionais, um goleirinho de plástico, um goleirinho de plástico, etc. Não tinha mesa, eu jogava no chão. Eu morava em Copacabana, era um chão de taco. Então, era uma beleza, né? Você palhetava, a pastilha subia, né? Porque, às vezes, o taco não estava nivelado. E aí, eu ganhei, em seguida, uma mesa, uma charingão. Se você está aí na casa dos 40, você sabe que mesa é essa que eu estou falando. Comprei uma mesa, ganhei uma mesa. Era charingão e estrelão. Charingão e estrelão, com aquele ponteirinho ali atrás dos gols. Aí a minha paixão no Botão, que eu sempre digo nos meus vídeos no canal. Então, quando eu entrei numa papelaria chamada Papelaria Marajoara, que estava na Rua Bolíva, em Copacabana. Eu entrei ali, e assim, ali a minha história com o Botão, eu digo que realmente começou. Por quê? Era um balcão comprido, e no final desse balcão, tinha uma gaveta, mais ou menos assim, já estão uns 50 centímetros, ou um pouco mais. E o tampo era de vidro. Então, eu vi ali um monte de Botão. Botão que eu nunca tinha visto. Até isso, eu tinha contato com um botão de plástico. E eu vi um monte de Botão com uma bola de futebol gravada, que é a bola de ouro, que a gente conhece. Eu fiquei maluco. Eu disse ao meu pai, poxa pai, me dá uns botões aqui para a gente jogar. Aí meu pai comprou 20 botões, do tipo bola de ouro. Tenho eles até hoje. Então, assim, de valor comercial, eles não valem muito. Mas sentimental não tem preço. Não tem, assim, preço. Tenho eles aguardados até hoje. E a partir daí eu comecei a jogar. Jogava muito com meu pai, brincava muito. E os meus amigos, assim, vizinhos do meu prédio, colegas que moravam no meu prédio também. E a gente começou a juntar uma galera, umas oito pessoas, e a gente brincava. Jogava campeonato. Então, por exemplo, o mesmo campeonato muito marcante, em 94, que era a Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou o Tetra, cada um de nós escolhia uma seleção. Na época eu escolhi a Romênia. A Romênia do Raj, a do Siú. Eu jogava com a Romênia. Um outro meu jogava com a Bulgária, um outro com a Argentina, Brasil. E eu fiquei nessa tocada, jogando botão direto, até 97, 98, mais ou menos. E aí, assim, eu acabei com os estudos, também, meu ensino médio. Aí você entra na faculdade, então as prioridades são outras. Você tem que pensar em estudo, trabalho, etc. E aí, mas meus botões ficaram guardados. Tinha uma caixinha plástica, na época eu devia ter uns 250 botões. Eu não tinha mais do que isso. A maioria deles eu estive em bola de ouro e alguma pouca coisa de escudos antigos que eu consegui em troca. Eu me lembro que eu tenho até hoje, né? Eu tenho um botão da América, de uma camada. Eu tenho um Vasco, um Botafogo, enfim. Eu tenho um time do Vasco e do América, de uma camada. Eu tenho um escudo dourado. Sim, eu consegui tudo em troca, porque não se vendia isso na época. Não vendia na época. É muito raro. Muito difícil. Então eu conseguia só na base da troca. E eu conseguia muito, porque eu tenho um amigo meu, né, o Beto, que ele era aluno do Pedro II, do Maitá, e ele trocava lá. Não sei como ele conseguia a gente botar, mas ele trazia pra lá e fazia a troca. Onde vendia muito era numa papelaria, que até o meu pai conhecia o dono dela, era um Cabral, em frente ao Colégio Militar. Ah, sim. Ali vendia muito botão do Encantado. Que bom, o grande fato da vida Encantada. Eu tenho muito botão do Encantado ali. É, botão do Encantado é muito legal. Também conhecido por causa do pique, né? É verdade. Por causa do pique da Bahia. Agora, o que eu acho é que, tipo assim, quem joga futebol de botão se apaixona. Claro. Hoje em dia a criança tá acostumada com videogame, mas o videogame tem aquelas jogadas programadas. O botão faz a criança pensar. E tem outra coisa também, por exemplo, o videogame, às vezes você nem joga com outra pessoa do teu lado. Tu tá jogando online. É verdade. Pô, tá uma criança aqui, pô, de repente tá jogando com uma criança, tá em outro bairro, tá em outra cidade. Acho que o legal do botão é isso que você tá com teu amigo, fazer um gol, fazer um gol na hora do tem-chute, cara. O último campeonato... Fica torcendo pra ele errar na hora do chute. Vai errar, vai errar, vai errar. Olha, vou contar pra vocês aqui. O último campeonato da nossa liga, a turma Toc Toc, final da série ouro, né? O meu amigão Jefferson e o Wilson jogando. Um a um jogo. Jefferson pediu pra ajeitar. Coloca. Tocou o cronômetro. Pela nossa regra, tocou o cronômetro e se você pediu antes pra chutar, você pode chutar. Durante a gravação eu falei assim, eu tava filmando o jogo, eu falei assim, só falta ele fazer o gol. Adivinha? Fez o gol. Fez o gol e foi campeão. Então, cara, acho que o botão, cara, ele é emocionante quando eu disse. É aquele lance que você fazia o gol no último lance, aquela jogada improvável, aquele lance que assim, a vez do Tadinho tá todo, fala assim, ah, o cara não vai conseguir chutar. Aí o cara chuta, faz um golaço. É assim, como eu falei, eu sou suspeito pra falar. E aí, até 98 eu joguei. Aí eu parei, mas nunca meti o meu joguinho, porque era um guardadinho de uma caixa. Aí eu me lembro até hoje, 2009, pela entrada dos meus pais, eu tava mexendo no Urkut, saudoso Urkut, e eu me deparei com um perfil de um cara, um cara, não lembro até o nome do cara, o nome do cara era Fluritiba, Fluritiba, o perfil do cara. Pai, o que é isso aqui, Fluritiba? Eu cliquei, quando eu abri uma foto, a foto já tem uns 25 botões. Cara, aquilo ali foi um flash na minha cabeça. Eu olhei e disse assim, cara, eu falei, caramba, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Aí eu falei assim, mãe, cadê meus botões? Aí tá lá, guarda, tá no armário. Tá lá, pega lá. Aí eu peguei o ali, falei, caramba, tem igual, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. E a partir dali, voltei, em 2009. E assim, o que que eu fiz? Eu falei assim, caramba, eu vou criar uma rede social específica só pra botão. Vai que me interessa alguma coisa de troca, não sei o quê. Mas eu nunca pensei em vender, o time não era pra fazer dinheiro, era mesmo colecionar. E aí eu voltei, voltei, voltei a comprar, a colecionar. E aí a partir desse, aí mesmo em 2009 eu conheci o Hamilton, que aí é referência nos botões, né? Eu fui até a loja dele, ali perto do batalhão, aqui na Tijuca. Por sinal, a gente tá torcendo muito pelo teu pronto reestabelecimento, pra você voltar pras mesas, hein? Tá fazendo falta, hein? Tá fazendo falta, hein, tá aí. E a partir daí eu não parei, né? Parei. Só que assim, eu, o principal, vou jogar com quem? Os meus amigos de infância não jogavam mais. Eu todo mundo. Até que eu contava, mas assim, não sabe onde tá o botão, deram, perderam. E agora, vou jogar com quem? E cara, em 2009 as redes sociais não eram como hoje, né? Hoje, qualquer busca que você faz no Instagram, no Facebook, você encontra uma liga, encontra uma galera pra jogar. Muito bem. E aí eu comecei a procurar. Comecei a frequentar a Feira da Praça 15. Comecei a frequentar a Feira da Praça 15, atrás do botão. E aí eu comecei a ter contato com algumas pessoas. Não pra jogar, no sentido de comprar botões. Só que, cara, assim, eu me considero colecionador e jogador. Assim, cara, eu devo ter hoje, eu devo ter mais dois mil botões, mais ou menos. Eu faço questão de jogar com todos eles. Então, assim, eu acho muito legal, assim, né? Eu vou citar o Jefferson de novo, que é um dos caras que eu mais jogo, né? Então, assim, o Jefferson faz uns campeonatos assim. 60 times, 30 pra você e 30 pra mim. Vamos jogar. Como é, no Brasil, uma Copa do Brasil assim. 30 times pra cada um. Lógico que não é o mesmo tempo. Ele monta uns crimes de tabela que, no final das contas, ele vai chegar numa final. Cara, então, assim, tu montar 30 times diferentes, porque a gente tá falando de 300 botões. E mais de 300, tá? Porque a gente montava 10 titulares e 2 reservas. Então, você vai fazendo isso. Então, assim, eu comecei a ter contato com muita gente de botão. Eu comecei a fazer amizades também com o Fábio. O Fábio, o FDG, que hoje é artesão, né? Conhecido. Mas, assim, ele não era artesão, né? Foi só, assim, comprava também. E eu comecei a ter contato com essa galera. E aí, cara, em 2012, eu me mudei, né? Comprei um apartamento, casa nova. Comprei uma mesa nova também. Eu falei assim, poxa, eu vou convidar três amigos pra fazer um campeonato. Aí, sobre o campeonato que eu fiz. Eu voltei a jogar no Pravalê. Até brinco dizendo que é o campeonato do sorvete. Pode sorvete. Por quê? Porque, assim, eu, na empolgação, acabei esquecendo de comprar um troféu pra dar pro campeonato. Fiz assim. Falei, cara, e agora? Pô, maior vergonha. O cara campeão não vai pousar pro lado de mim nada. E eu tinha comprado um sorvete pra dar pra galera de sobremesa. Falei, pô, cara, vamos fazer o seguinte. Bota o sorvete na taça aí e visca o troféu. Eu vou conhecer o campeonato do sorvete. E, cara, dali eu não parei. Então, cara, eu comecei a ter contato com muita gente. Aí, eu, nesse mesmo ano de 2012, eu organizei um campeonato maior. O prédio onde eu moro tem um salão de festa. Aí eu organizei. Já foi maior. Eu tô com umas oito pessoas. E, cara, a partir daí, não parei mais. Não parei mais. Tô na ativa até hoje. Tento jogar com uma certa regularidade, tá? Tento jogar, assim, com a maior quantidade possível de ligas, amadoras de botão. Então, pelo menos uma vez por ano, né? Eu até queria jogar mais, mas, assim, por questões até mesmo do canal, questões pessoais mesmo, não dá pra jogar toda semana. Toma muito tempo, né? Toma, toma tempo demais de produzir canal. Você sabe disso, né? Com certeza. Fazer vídeo. Ah, também é um relaxamento, né? Ah, lógico. É terapêutico. Com certeza. É terapêutico maravilhoso. Adoro. Antes de estresse. Antes de estresse. Eu, principalmente, o que tem a ver com futebol e cultura, cara, pra mim, é um relaxamento comum, né? Agora, qual é o teu preferido? Bertiza ou Encantado? Bertiza. Bertiza. Nada quanto Encantado. Eu acho os botões Encantado lindos. Aqueles olhões, três faixas. Mas, cara, eu não consigo me adaptar àquele pique da bainha. Não dá. É Bertiza. Hoje, é que é legal. Hoje tem muito botão estilo Bertiza, mas não é com os da Bertiza. Que nem esse aí que você tá vendo aí. São similares, mas iguais àquele. Eu tenho muitos daqueles daquela época. Eu não me disfarço. Não me disfarço, mas agora também tem muito botão encantado. Entendeu? Hoje, eu acho que a coisa deu uma sofisticada, né? A coisa ficou mais estilosa e tudo. Mas nada com a emoção daquele tempo. A gente jogava numa mesa que era, no caso, a Estrelão, né? Aquela madeira pintada. Hoje é aquele campo de celotec que, na realidade... O celotec, na realidade, não é uma madeira pensada. Ela é um... Não sei se você sabe disso. O verdadeiro celotec, o verdadeiro campo de botão, não é aquele aglomerado de madeira. É aquele aglomerado de bagaço de cana. Sim. Entendeu? Então, eles... É difícil você achar uma mesa dessa. Hoje em dia, não produz mais. Entendeu? Mas era uma grande emoção. Essa que a gente tem aqui, por exemplo, é uma mesa semi-profissional. Eu tenho uma imensa profissional que trabalha na garagem que não dá aqui dentro desse estúdio. O que é gostoso é jogar naquelas mesas amplas, né? É, o ponto da mesa ampla é que você... Você pode... Você pode... Você pode... Você pode... Você pode... Um simulato. Mas lá está jogando Maracanã, né? Com certeza. É outra coisa, entendeu? Mas ele é praticamente quem expulsou a mesa daqui foi meu nome. Então, não dava. Ou é o anexo. Mas tudo bem. O que você espera do futebol de botão? Você acha que esse esporte vai voltar a crescer ou vai continuar perdendo para o videogame? Ele tem potencial de crescimento. Desde que as pessoas que jogam hoje tenham... Saibam usar as redes sociais para divulgação do hobby. O que acontece? Ainda não vejo uma certa unidade para tentar divulgar esse hobby. Eu vejo cada um tentando mostrar de um jeito. Só que isso acaba não dando resultado esperado. Você tem que ter uma unidade de você fazer a divulgação do esporte. Ele tem crescimento? Tem. Tem. Mas não o suficiente ainda para tentar mantê-lo ativo por muito tempo. O que acontece? Se você pega um campeonato hoje, você tem praticamente pessoas da minha idade, minha geração, jogando e um ou outro adolescente jogando. Aí é que está o problema. Geralmente, esse adolescente é filho de alguém. Então, por exemplo, na Tok Tok a gente joga, a gente tem um sócio que tem dois filhos que jogam com a gente. Beleza, tranquilo. Renovação do esporte. Mas não necessariamente a gente consegue trazer a criança. Eu acho que o botão tem chances de permanecer, mas ele precisa ser melhor divulgado. Melhor divulgado, entendeu? Para realmente atrair as pessoas, ser um atrativo. Eu acho legal. Eu acho que até o que eu precisar aqui do nosso canal, que a gente também, como eu falei para você, a gente futuramente vai promover a primeira Copa do Coimbra. Edu Coimbra, para quem não sabe, em modo do nosso querido Zico, que também adora futebol de botão. Então, brevemente, a gente, de acordo com acabar essa pandemia, a gente vai promover a primeira Copa de Futebol de Botão e do Coimbra com a participação de alguns jogadores também. E você e a sua liga também estão convidados. Prazer. Aí, viu, galera? Vamos jogar? Vamos jogar, galera? O pessoal está convidado aí para... Com certeza. Então, está convidado para um grande evento. É um lugar bacana. É, vai ser uma onda. Amigos, eu conversei hoje com a Alexandre Schmidt, um grande aficionado de futebol de botão. Espero que vocês estejam... Tenham gostado desse papo. Se vocês gostaram, façam a sua inscrição no canal. Cliquem aqui no gostei. Dê o seu like, porque assim a gente vai divulgando ainda mais o nosso canal, que fala dos grandes craques dos anos 60, 70 e 80 e também desse esporte maravilhoso que tem a ver com todos esses anos. Tá bom? Muito obrigado, Alexandre. Prazer foi meu. Prazer foi meu. Adorei. Adorei participar. Obrigado. Gente, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri